E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, e aí rapaz, vamos aqui no Long Mobile, isso mesmo, o Idrift lançou domingo, cara, domingo, o jogo tá sensacional, tá espetacular, então vou tá trazendo várias dicas pra vocês aí, principalmente você que são iniciantes, então segue esse passo a passo sem falha, galera, sem falha, pra vocês conseguirem vários itens no jogo, campeão aleatório, campeão que você vai escolher a seu gosto, tá, skin, beleza? Então brota aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui, vai ter gameplay, vai ter tudo no título, vai ter tudo do jogo, tudo que eu puder tá trazendo de qualidade pra vocês aí, que seja útil pra vocês eu vou tá trazendo, tá vendo ali em cima ali, galera, do lado esquerdo alto tá escrito eventos, tá, vocês vão clicar ali, aí vai abrir essa tela pra vocês aí, ó, aqui embaixo tem destaque e tem todos os eventos, e ali do lado ali tem os baús que você, baú de seleção de acessórios, e embaixo tem um baú de campeões, tá, galera? Baú de seleção de campeões, beleza? E eu vou tá mostrando como funciona a paradinha aqui, tá? Você tem todos os eventos ali, tem destaque, você coloca em entrar, vai abrir essa tela pra vocês, que é WR, agora é BR Isso aqui é parada de níveis, tá? Você vai evoluindo o nível e vocês vão ganhando esses itens aqui, tá? Eu já tô no nível 8, então quando eu cheguei no nível 5, eu ganhei o baú de seleção, tá, rapaziada? É um baú onde eu escolho o meu campeão, tá, rapaziada? Isso mesmo. Chegou no nível 12? A mesma coisa, tá, galera? A mesma coisa, você vai abrir esses dois baúzinhos que tem aí, tá? Na verdade é um baú em formato de bola, parece que é um troféuzinho ali, e você vai ter um conteúdo fixo, tá, galera? Escolha um emote do eventos anteriores, tá? Esse aqui é emote, beleza? Vamos ver ali quando chegar no nível 15, o que que aparece pra gente, tá? Ó, no nível 15 aqui, ó, é emote também, tá mandando escolher o emote, tá? Agora a gente vai ver a opção de baixo ali, pra ver se é a mesma coisa, acredito que seja a mesma coisa, tá, galera? Isso mesmo, mano, ó, a escolha, a escolha um tomamento dos eventos anteriores, é, rapaziada? Aí o nome quase que não sai, mano, a língua do tubo aí que quase que não sai, ó, não esquece, rapaziada, não esquece do like aí, ó. Beleza, aí aqui tem uns eventozinho aqui que não tá liberado ainda, tá bloqueado, só a partir do nível 18, 20, 22, aí tem 24 até o 26, tá, rapaziada? Vocês vão conseguir muito essa parada aqui, então foca você que é iniciante principalmente, tá? Agora, rapaziada, o que a gente vai fazer aqui, cara? Vamos entrar em todos os eventos. Clicou todos os eventos, tem esse evento colegial Wide Rift, tá? É aqui que a gente vai ver como que funciona a outra paradinha pra conseguir esse evento, tá? Visão geral aí, você tem a Ash, tem a Lux, tem o Blitz, tem o Nasus e tem o Garen, tá? Então você vai ter que completar essas 5 missões aí, pra poderem dar certo. Então pra você ter uma ideia aqui, você vai ter que clicar aqui em missões. Ó, clicou em missões aqui, ó, repara que eu tô na missão 3, vamos lá pra missão 1 ali, ó. Ash Saqueadora, eu já completei ela, tá, galera? Completei a missão dela todinha aqui e você tem um tempo, tá, rapaziada? Então você tem que ser rápido, tá, galera? Ganhou um emotezinho aí do... um joinha, tá? Então tem aqui esses cristais azuis aí que eu ganhei 200, beleza? Aí agora vamos ver a segunda opção ali que eu também já completei, tá? Completei offline e eu vou tá trazendo pra vocês aí, ó, que é a Lux Ladra Arcana, beleza? Aí aqui já tem vários itens, tem 3 itens nela, tá? Repara que já tá completo, é muito simples, cara, muito fácil. Vocês não podem perder tempo aqui, tá? Aí tem o bônus de XP, eu ganhei 3, tá, bônus de XP aqui. O XP obetido na vitória aumenta em 100%. Eu não vou ler essa parada aqui não, depois vocês dão pause no vídeo aí e lê, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Aí nós ganhamos aqui o bônus de equipe. Ganhei 1, tá, bônus de equipe. E ganhei aí, ó, cristais aí, tá, que é os ciscos azuis, tá? Nós ganhamos aí 200, tá? Agora na terceira opção aqui, ainda tá faltando completar, tá? Que é o Blitz, tá? Isso aí mesmo, Blitz. Vamos ver aqui, ó, você consegue um baú de seleção de campeão à sua escolha, tá, rapaziada? Aí é sensacional, tá? Pra menos assim que eu completar, vou ter mais um baú à minha escolha, beleza? E vamos ganhar aqui mais 200 cristais aqui. Vou chamar cristais, cara. Essas por de cistos aí, feião, tá? Aqui tem o Nasus, tá? Quebra-mundos, beleza? Nós temos um baúzinho ali também, ó, galera, baú de seleção de pose. Ó, rapaz, de pose. Como é que funciona essa pose? Quando termina a batalha, ela aparece aquelas pose, aquelas paradas lá. Então você tem uma seleção ali pra vocês escolherem de acordo com todos os campeões que estão ali embaixo ali. Garen, Blitz, tem vários ali, tá? Depois você lê aí e você escolhe a seu gosto, tá? Aí, beleza, a moedinha aqui de ouro 200 e os cristais de 200 também, tá? Aí aqui, o Garen Almirante Fugitivo, isso mesmo, beleza? Aí nós temos um baú diferente ali, tá, rapaziada? Um baú novo, um baú sinistrão, um baú boladão, um baú de seleção de skin, tá, rapaziada? Escolha e ganha uma das seguintes skins. Ah, então você vai escolher qual skin você quer, tá? Então aí, é da hora, cara. Se você tiver aqui o teu personagem, teu campeão favorito aqui, você vai poder escolher essa skin. Aí é sucesso, cara. É mó topzera demais. Não tá desbloqueado ainda, porque eu preciso terminar a terceira fase ali, tá, rapaziada? Aí, voltando aqui pro começo aqui, ó. Não se esqueça, ó. Brota aquele like aí, porque a parada vai ser insana. Tem outros meios também, rapaziada, de você conseguir tá comprando os pacotes aqui, beleza? Eu vou tá deixando o primeiro link na descrição, onde eu explico um método de você conseguir dinheiro e transformar esse dinheiro aqui, ó. trazendo pro jogo, tá, galera? Comprando gift card de vocês aí, suavezão. Então, o primeiro link é na descrição. Corre lá e assiste, que vocês vão ficar ricão no jogo. Então, eu espero que tenham gostado aí. Valeu, vai botando aquele like. Tamo junto, abração. Fui. Fui.